Agora eu venho pra cá pra falar de que teve reviravolta no caso da família desaparecida em Brasília. A polícia identificou o corpo do sogro da cabeleireira Elisamar da Silva. Inicialmente, ele foi apontado como um dos mandantes do crime, Andréa Nelly. A Polícia Civil de Goiás confirmou que os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro na cidade de Cristalina são da cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, e dos três filhos dela. Ela e as crianças foram as primeiras vítimas a desaparecer. Aqui no Distrito Federal, a polícia identificou por meio das impressões digitais que o corpo enterrado nos fundos da casa, que serviu de cativeiro para parte da família, é de Marcos Antônio Lopes Oliveira, ele que foi apontado inicialmente como mandante do crime. Agora, a polícia espera a identificação dos outros dois corpos, também carbonizados, encontrados dentro de um carro em Unaí, Minas Gerais. A polícia mineira já adiantou que são de duas mulheres. Materiais genéticos de parentes das possíveis vítimas já foram colhidos para ajudar no processo. Os três homens presos por suspeita de participação nos crimes passaram por uma audiência de custódia nesta quinta-feira. Horácio Carlos Ferreira, Gideon Batista de Menezes e Fabrício Silva Canhedo tiveram as prisões em flagrante convertidas para preventivas. Uma força-tarefa, com cães farejadores, drones e mergulhadores, tenta localizar outras cinco pessoas desaparecidas. De Brasília, André Anelli para o SBT News.